Olá a todos o que vamos falar hoje vai ser sobre o Daylight System que é o último grupo de luzes que nos falta falar para isso eu tenho aqui já uma cena criei uma coisa muito básica uma câmara 4 cilindros e um plano no chão que eu tenho um shader de água aplicado como vocês podem ver a minha câmara tem o nome de Ocean tem o meu Shore Horizon que está lá ligado se eu fizer render deste vai apenas aparecer a preto que não tem nada aplicado não tem nenhuma luz aplicada e o que vamos fazer agora é criar a luz do sol e a luz do dia podemos criá-la tal como as luzes de duas maneiras podemos ver aqui o nosso Create Panel Light Daylight System ou podemos criar aqui no nosso Create Panel Sistemas ou Systems e temos aqui o nosso Daylight temos aqui também uma Sunlight mas a diferença entre o Daylight e o Sunlight é que o Daylight System vai nos colocar um sol real com propriedades físicas na cena o Sunlight o que nos vai fazer é criar uma daquelas Target Direct como eu já tinha explicado outra vez que atira uma luz muito paralela ligada a uma rosa de ventos tal e qual como o Daylight System só que o sol não tem propriedades físicas é apenas uma Direct Light por isso para criar o Daylight System vamos escolhi-lo a primeira coisa que ele nos vai perguntar é que uma vez que nós estamos a criar um Daylight System está-nos a perguntar se nós queremos mudar a nossa exposição para Photographic Exposure Control que eu vou dizer que sim que é ali no rendering atmospheric effects que é o 8 ou o 8 a teclado vou dizer que sim vou então criar a minha primeira coisa que eu criei é a minha rosa dos ventos que depois também para indicar o Norte, Sul, Leste, Oeste depois isto também irá ser desalterado por isso vou criá-la vou clicar vou arrastar até ter um tamanho adequado vou largar aqui vou largar o rote e ele vai me perguntar uma vez que eu estou a criar o Mental Ray Sky se quero que adicione um Physical Sky ao meu Environment Map isso também quer dizer que além do rendering que agora não consigo assistir mas de seguida já vos mostro além do rendering se ele quer que eu meta como pano de fundo ou uma imagem de background ou um céu correto com propriedades físicas claro que sim vou dizer que sim e agora apareceu ali o sol eu agora só acho que apareceu para baixo porque aqui não tem muitas como o sol está ligado à nossa rosa dos ventos nós não podemos fazer aqui grande coisa podemos depois alterar a posição dele a única coisa que podemos fazer é alterar para cima ou para baixo a distância que ele está no chão como vocês podem ver aqui isto também depois irá ser alterado ok vou escolher uma posição qualquer vou clicar uma vez para ele marcar o sol e já está o meu sistema de dia criado vou tirar a grid que é constituída então pela minha rosa dos ventos o meu sol o meu sol que vocês não vêem aqui no Environment Control ele criou-me então o Environment Map que é o Physical Sky e o tal Photographic que depois já aconteceu para controlar a minha câmera e a intensidade para não ficar muito queimada nós depois poderemos utilizar aqui como eu disse convém darem uma revisão na fotografia que vocês acham que tiveram para saberem o Shutter Speed o que é que faz o Aperture Film Speed que será muito mais fácil do que eu estar a perder tempo se vocês desejarem eu posso depois explicar explicar mas penso que se vocês darem uma revisão em fotografia vão aprender isto rapidamente e não é preciso estar aqui a perder tempo a explicar os parâmetros físicos na câmera por isso vocês podem utilizar o Exposure Control ou Exposure Value Podemos também logo controlar aqui a altura do nosso sol às vezes ele pode ficar muito pertinho das vossas casas vocês podem aumentar também a altura dele aqui no Model Scale mas isto depois também mais tarde irá ser iremos ver estas opções ok agora vamos ver as opções todas que temos primeiro temos a nossa fase dos ventos em que vocês vão a Modify e podem aumentar ou diminuir o nosso fase dos ventos o nosso compasso podem rodá-lo se vocês repararem não só roda com ela isto é muito bom para por exemplo rendas de arquitetura porque vocês assim com a vossa rosa dos ventos deixem-me diminuir isto sabem onde é que está sempre o Norte imagina que o meu Norte era para aquele lado ali para a esquerda eu podia indicar para lá o meu sol também está a virar com ele e isto serve então para controlar o tamanho das minhas ondas de ventos vou colocar o número 7 sem se vocês podem me desligar também caso que não interesse a minha mandala ligada e o sol como está ligada a ela portanto eu vou mudar o sol também irá mudar de seguida o nosso sol escolhemos o sol que é aquele que é aquele iconzinho que está aqui vamos escolhê-lo e vamos entrar nos parâmetros do nosso daylight ok em relação aos parâmetros do nosso daylight parâmetros o que nós temos aqui primeiro é o daylight parâmetros nós temos aqui o sunlight que é a nossa luz do sol e o skylight que é a nossa luz do céu que é uma luz indireta e não uma luz não uma luz direta como o sunlight ou seja, a skylight serve para preencher o cenário de luz nós aqui podemos ligá-lo ou desligá-lo tanto um como o outro imaginem eu não queria a skylight na minha cena podia desligá-la e temos aqui uns drop downs que podemos escolher outros tipos de sol temos o yes sun o mental ray sun que é o que nós estamos a usar e é o fisicamente correto e temos o standard o standard tem apenas uma luz uma luz direta ligada que é tipo aquele sunlight que eu falei a diferença entre o yes sun e o mental ray sun o yes não usa porque ele não cria não cria sombras muito realistas não cria aquele aspecto das sombras suaves quando elas estão afastando-se mais do objeto nem tem a possibilidade de vocês controlarem os fotões mais tarde falaremos disso nem tem a possibilidade de vocês controlarem os fotões do vosso sol por isso o fisicamente correto é o mental ray sun uma vez que vocês estão a trabalhar com o render mental ray claro que se fossem trabalhar com o skylight tinham que utilizar o standard porque o mental ray sun não iria funcionar em relação ao skylight também temos as mesmas opções o yes sky o mental ray sky e o skylight que é quase a mesma explicação que eu dei aqui em cima de seguida temos a nossa posição do sol como vocês estão a ver eu se tentar arrastar o sol para algum lado não consigo porque neste momento a minha posição está através da date, time and location se eu quisesse arrastar manualmente o meu sol tinha que mudar para manual e aí já tenho control sobre o meu sol que eu posso colocar onde desejar porque tenho control total sobre ele temos a opção do date, time and location o que é que isto quer dizer? o 3G Studio Max traz incorporado um sistema de coordenadas GPS em que nós fomos aqui ao nosso setup nós aqui temos tipo o nosso sistema de coordenadas e primeiro temos aqui o nosso model scale que é a altura do sol que está do sol do sol nós podemos alterar o nosso sol vamos deixá-lo aqui a 1000 e os anos que serve perfeitamente na seguida temos os nossos sistemas de coordenadas que nós soubermos uma coordenada de latitude longitude podemos clicar aqui podemos colocá-las aqui e o sol fica nessa coordenada que nós desejamos aqui é para indicar o norte isto irá mudar a nossa direcção da nossa roça dos ventos como vocês estão vendo ali temos a possibilidade de caso não saibamos nenhuma coordenada específica temos a possibilidade de arranjar uma localização muito semelhante por exemplo nós estamos no funchal neste caso eu vou escolher aqui a Europa penso que mostrará não mostra a funchal se calhar a África se calhar já mostrará o mapa da funchal o funchal fica mais ou menos ali e o mais perto que eu tenho é a ida de Tenerife a ida de Tenerife a ida de Tenerife não podia ir a casa branca a Marrocos e se eu clicar o sol vai mudar para aquela posição se vocês mas vou deixar aqui Tenerife o sol mudou de local em relação àquelas coordenadas vocês repararam que esta longitude a latitude e esta longitude é em relação ao ano de Tenerife como diz aqui e eu aqui também posso mudar horas do dia por exemplo meio-dia as 15h as 16h os minutos posso mudar os segundos posso alterar o dia do ano o dia dá um mês o dia e o ano em questão e aqui a nossa estamos neste caso por exemplo para 0 nós estamos no no meridiano de Greenwich que é 0,0 isto é uma possibilidade de nós controlarmos o nosso sol através da data and location se nós queremos mesmo ser precisos temos weather data file o que é que é o weather data file? existe um site que é o Energy Plus Simulation Software na internet que eu vou passar para aqui que vocês podem aceder através daqui ou se vocês colocarem no google Energy Plus Energy Simulation Software no radar e o que é que isto é? isto tem os fecheiros chamados EPS se não estou em erro vocês podem ver o data file vamos aqui no setup não é APWs desculpem lá e o que é que fazem esses APWs? isto são fecheiros reais como diz aqui que nós podemos tirar e podemos ver como é que o sol se comportou naquele ano ou em vários anos numa determinada região por exemplo o que nós vamos fazer aqui ir a Europa ir aqui a Europa escolher Portugal em Portugal temos algumas regiões temos Bragaça, Coimbra nós estamos no Funchal Madeira vamos fazer download deste fecheirozinho que eu já fiz e vamos abri-lo aqui no nosso load desculpem lá no nosso load Weather Data vamos escolher onde é que está o fecheiro que eu tenho aqui na minha iluminação APWs no Funchal ok e ele a primeira coisa que diz aqui diz que começa no dia este fecheiro é relativo ao dia sábado 1 de janeiro de 2005 e vai até ao sábado 31 de dezembro de 2005 ou seja referente a um ano durante o mês de 2005 entre janeiro e 31 de dezembro depois eu posso mudar aqui o meu dia imagina-me hoje são 21 de junho de 2014 eu ia colocar o dia 21 de junho o dia 21 de junho agosto julho junho agora o dia 21 dia 21 que é hoje e as horas pelas 15 e 35 pelas 15 e 35 pelas 15 e 35 e aqui as minutos eu só tenho por horas não dá para chegar aos minutos mas não interessa aqui 15 horas faço ok e ali o meu sol vai mudar para essas horas ou seja hoje dia 21 de junho às 15 horas o meu sol apresenta-se nesta nesta direcção eu aqui claro que tinha que escolher o meu norte neste caso o meu norte era para trás era para trás de mim mais ou menos neste sentido e se eu fizesse render agora ele ia-me fazer render com o sol posicionado no dia 2 isto é muito prático para vocês terem simulações certas muitas vezes de luz que muitas vezes poderão precisar por isso temos então a posição manual o date and time ou o weather file o quadro a seguir é o relativamente ao mental reason são os parâmetros do nosso sol o que nós temos aqui é o on-off podemos ligar ou desligar o nosso sol se vocês repararem tirar a grid se ele estiver desligado ali o nosso ficandozinho do sol aquilo meia lua é do nosso sol ele fica desligado se vocês repararem quando ele ficar ligado ele muda irá mudar a cor outra vez o multiplier é assim o multiplier de 1 são as propriedades físicas do sol claro que vocês podem alterar se quiserem o sol mais mais intenso só vai até 10 ou menos intenso que também só irá até 0 ou seja 0 é desligado mas 1 deixa de estar sempre 1 porque são as propriedades físicas o target também aqui não é necessário porque o que é que faz o target? o target aqui já sabem que o target do vosso sol está sempre em relação à vossa à vossa rosa dos ventos por isso aqui o target também deixa de estar sempre ligado porque não vale a pena estar a desligá-lo de seguida temos as nossas shadows as nossas sombras também podemos desligá-las ou desligá-las conforme nós desejamos lá à frente o softness softness é a suavidade da sombra vocês sabem que ela é mais longe do objeto começa a ficar mais suave mais ténua mas também começa a ficar com aquele grão por isso aqui nós podemos aumentar a suavidade ou ter sombras bem sempre bem definidas o que não existe na realidade por isso colocamos um mas também já sabem que fica aquele grão e então para nós retirarmos aquele grão do nosso cenário temos que aumentar aqui as nossas samples mas também sabem que aumentando as samples aumenta o tempo de render de seguida temos Inherit from Mentorway Sky o que é que isto quer dizer? eu vou só passar isto aqui para manual vou fazer aqui realistic para nós podermos ver o meu sol display width in lights e vou ligar o meu background que quero o meu céu lá atrás e então o Inherit from Mentorway Sky o que eu vou fazer o que eu vou fazer é eu penso que eu já fiz as meras que eu quando tirei o meu target eu quando tirei o meu target eu quando tirei o meu target por isso eu vou desenhar o sol só para não só para não ter problemas mas tanto o meu target control manual manual descer vai gostar um bocadinho para cima apertar de frente da minha camera ok para vocês perceberem um bocadinho e também vou tirar o shader da agro e vou colocá-lo normal para melhor perceber isto O que é que faz o Inherit from Mentor Sky? Quer dizer que ele vai apanhar a cor do céu física e vai aplicar essa cor ao nosso sol Vocês como sabem, o sol quando está no nosso pico é mais azulado, quando está a nascer do sol é mais amarelado e muitas vezes ao final do dia é mais abremelhado Então o Inherit from Mentor Sky quer dizer isso mesmo Se eu por exemplo fizer agora o render, vocês veem que isto aqui está um sol mais amarelo Se eu colocasse mesmo quase perpendicular, como vocês estão a ver aqui também já está a alterar as propriedades Se eu colocasse quase na perpendicular, ele iria ficar azul, que eu quero dizer isto No entanto, vocês podem controlar isto aqui manualmente, não quero dizer que seja corretamente físico Mas, se vocês retirarem Minerit from Mentor Sky, o que é que podem fazer? Podem, como diz ali, non-physical turning, podem alterar os valores manualmente E o que é que isto quer dizer? Quero dizer que se vocês, neste momento está em zero, se vocês aumentarem o valor, irá ficar mais vermelho Como diz ali, red, blue, tint Ou seja, vermelho, azul, a cor vermelho, azul Se vocês aumentarem o valor, o vosso sol irá ser mais vermelho Se vocês descerem o valor, ele irá ser mais azul Só entre valores entre menos 1 e 1 Para vocês terem uma noção, vou fazer um render com valores E vocês podem ver que o meu chão está vermelho, porque é a cor do meu sol Claro que isto não são propriedades físicas, mas por vezes pode interessar O Saturation, como diz, é essa alteração Maior, torna mais azul ou vermelho E menor, torna menos azul ou vermelho Por isso vamos continuar aqui com o Inerit ligado E vamos passar à propriedade seguinte, que são os fotões do sol Os fotões do sol, o que é que isto quer dizer? Este primeiro está desligado, como vocês estão a ver E é assim, isto aqui normalmente, se nós tivermos no nosso render O Global Illumination Isto mais tarde também iria reidar O Photon Mapping, ou aqui Que é a nossa GI Enable Aí é que vão funcionar os nossos fotões Os nossos tais fotões, que servem também para iluminar Como luz secundária A nossa cena Isto o que é que quero dizer? Neste momento, o sol atira fotões a 360 graus Ou seja, atira para todos os sítios Isto é a diferença entre este sol e aquele tal IES O IES não tem isto Quando nós usamos isto em conjunto com a nossa GI A nossa Global Illumination, que é que é o GI Enable O que é que nós vamos querer? Vamos querer otimizar o nosso render de modo que os nossos fotões Estejam incididos numa certa área Para que nós não percamos tanto tempo de render em cálculos E para que seja, pronto, mais otimizado Como o sol, neste momento, atira-me a 360 graus Se eu fizesse o render com aquilo ligado Ele vai-me calcular os fotões Tanto aqui, como por aqui Como não tem nada Como aqui E então Isto Ou este fotão de target Funciona isto mesmo Ligamos E vamos aumentar o nosso raio Se vocês repararem Aqui nesta imagem Eu ia aumentar o meu raio Combenho de aumentar sempre o vosso raio Para que possa apanhar a vossa cena toda E mais nada Tentar otimizar o máximo a vossa cena Por exemplo, ali Vocês estão a ver que são estes 4 tracinhas aqui lá São estes 4 E o que é que eu quero dizer É que ele vai calcular apenas os fotões Neste raio que ele está a tirar Ou seja, aqui Ele aqui por fora Como não está incluído neste raio dos fotões Ele não iria calcular os fotões O que é que isso faz? Faz com que o render seja muito mais rápido Uma vez que ele não tem que calcular Os fotões em excesso Que não estão, neste caso, a eliminar Nada na vossa cena Na vossa cena Vós continuareis com isto desligado Era só para dizer o que é que eram os fotões E de seguida temos os parâmetros do nosso céu Como também disse Acima podemos desligar ou desligar o nosso céu Se nós desligarmos o nosso céu Vocês vão reparar como o meu ícone ficará diferente Como é desligado Porque a parte de cima Que representa o nosso céu Ficará desligado Neste momento Neste momento não tenho luz O meu oção não está a iluminar Só está a iluminar a minha luz do sol Para verem a diferença Para verem a diferença Eu vou abrir a minha hand player Para vocês poderem ver a diferença O que é que o meu oção faz Apenas a desculpa Comprei-me a minha hand player Vou fazer o render novamente Ok, isto é bem O meu render com a minha luz do sol Vou abrir aqui na minha hand player, vocês estão a ver que a minha luz do céu está a incidir e estes pilares e o chão está a apanhar a luz azul do céu, também claro que temos que ter o final gather desligado, porque o final gather é luzes secundárias e aqui o meu céu como é uma luz secundária, para poder aparecer tem que estar o final ligado, senão isto ia aparecer mais escuro, ou praticamente a preto. E então vou agora fazer um render com o céu desligado e vocês vão ver que isto está sempre mais amarelo, porque só está o sol neste caso, desculpem lá, fiz o render original ligado, nem vale a pena estar a comprar no hand player, vocês já podem ver aqui, este é com o meu céu ligado e este é com o meu céu desligado, ou seja, não há excelência da cor do céu, eu uso o outro tal azul, ou outra cor que possamos ter, e apenas está o amarelo do meu sol. Vou desligar isto, por isso se vocês querem fazer fisicamente correto, tem que ter isto ligado. Outra coisa à frente, o multiplier, tal como o sol o valor de 1 é fisicamente correto, claro que vocês podem aumentar a vossa intensidade do sol, como vocês estão a ver aqui, aumentar ou diminuir até zero, e fica praticamente preto. o grand color, o que é, deixa-me só desligar aqui esta layer para vocês poderem ver, a layer do oceano, vou desligá-la, o grand color é tudo o que está abaixo do meu plano. O que é que isto quer dizer, que tudo o que fica abaixo da linha do horizonte, a colar, não é a minha linha do horizonte da câmara. que normalmente também aponta sempre aos mesmos sítios, mas no meu céu, o que está abaixo é o tal grand plane, que eu posso alterar. Neste caso está cinzento, e se quisesse, azul ou amarelo, vou fazer um render. Vocês não vão ver que esta parte aqui de baixo está cinzenta, e a parte de cima está o céu. Isto é muito bom, por exemplo, quando nós estamos a fazer renders de, por exemplo, de casas ou de, de ambientes em terra, por exemplo, usar sempre umas cores escuras, por exemplo, se nós estivermos a fazer renders no alto mar, por exemplo, tentar uma cor mais parecida com, por exemplo, o fundo do oceano, para ficar melhor no render e para ficar melhor, por exemplo, nos reflexos. por isso, vou alterar isto outra vez para cinzento. De seguida temos o Sky Model. O Sky Model tem a ver com o nosso modelo do céu, em que nós temos o Waze & Driven, Parazel Weather e o CAA. É assim, nós temos dois tipos de 3ds Max, temos o 3ds Max normal, que é o que eu estou a utilizar, e temos o 3ds Max Design. O Design tem uma aplicação, porque o Design é mais ligado à arquitetura. O Design tem uma aplicação que é para ver os efeitos da luz, que é o Light Analysis, analisar a luz no cenário. Então aí deve ser utilizado o Parazel Weather ou o CAA. Nós não temos, e também estamos, no 3ds Max 2015, vamos utilizar o Waze & Driven, que também pode ser utilizado no outro, e não é preciso, e não é tão confuso, nem tão complicado de usar, e cria também efeitos realistas. Por isso, é o Waze & Driven, e os outros, para quem estiver no Light Analysis ligado, que aqui não existe, no 3ds Max. De seguida temos o Waze & Driven Mental Ray Sky. E temos Waze e está a 0-0. O que é este Waze? Este Waze é aquela névoa que vocês muitas vezes olham para o horizonte e veem aquela névoa mais amarelada, parece quase pó no ar, uma coisa assim. Por exemplo, quando está calor, por exemplo aqui no Funchal nós temos muito, conseguimos ver muito isso, por exemplo, quando está calor por causa do mar e a condensação da água, vemos aquela tipo de novoeira ao fundo, ao fundo no horizonte, e este 3ds serve mesmo para nós simular isso. Se vocês repararem que lá no meu horizonte, se eu aumentar no meu horizonte, ele começará a ficar de uma forma diferente, como vocês podem estar a ver aqui. Por isso vamos colocar outra vez a 0, 0 para isso, para aumentar essa tal névoa. Em seguida temos o Mental Scale Advanced Parameters, o que é que isso quer dizer? Temos o High, temos o Blur, que eu vou tirar aqui o Horizonte da câmera para vocês não estar a confundir. E então o que é que isto quer dizer? o nosso High, nós temos ali o nosso Soak que termina a colar na nossa linha do horizonte e depois temos o Ground. Com aqui o High nós podemos aumentar a altura do nosso horizonte, como diminuir. e o Blur, quer dizer que esta linha não fica tão rígida, fica mais suave, caso nós desejemos aumentar. Isto é muito bom, por exemplo, o Blur em renders de arquitetura. Porquê? Porque, para não ter aquela sensação de, o Blending, se vocês repararem, ao olhar para o fundo do céu, ficava aquela risca muito marcada. E então em renders de arquitetura que se vejo ao fim, ou que as vezes faça reflexos em vidros, em janelas, convém ter isto um bocadinho de Blur, que é para ter um melhor efeito. O Night Color tem a ver com a cor do céu, mas também depois iremos falar mais tarde sobre isso. É para fazer vendas praticamente à noite, é para escolher a cor do céu à noite. Mas também não há muito o que falar. O No Physical Toning, aqui o Red Blue Tint Saturation, funciona da mesma maneira que o Sol. Claro que não é valores físicos reais, como já tinha explicado antes. O Error Perspective, funciona em relação ao Waze, à tal névoa, que são 10% do nosso Waze. Se eu ligar, neste caso, isto está muito grande. Se eu fizer, por exemplo, 12, se calhar irá dar, vamos ver. Isto tem a ver com o New Wear que aparece, que aparece aqui à frente. Vocês estão a reparar que, alterando o Waze, vocês conseguem ver mais, mais atrás. Isto tem a ver com o Error Perspective. É para fazer, aparecer mais no Boer, aqui para a frente, os nossos cenários que levam para fazer também o Blending. Muitas vezes das nossas imagens, que nós estamos a renderizar com o fundo do nosso céu. Por isso, eu vou colocar o meu Waze a 0, o meu Error Perspective também vou desligar. E agora vamos falar, já falamos do Mental Race Sun, Mental Race Sky. E o que eu queria falar é que nós temos então o nosso Mental Race Sky, e temos aqui o nosso Physical Sky. Eles são diferentes, porque o Mental Race Sky serve para iluminar a nossa cena. Como nós temos visto aqui, no Mental Race Paranters, ele ilumina a nossa cena. Aqui o nosso Physical Sky, que está aqui no Environment Map. A única coisa que ele faz é, mostra-nos o nosso sol lá atrás. Não tem influência, não tem influência no nosso, na nossa iluminação. Para nós alterar, também temos, esperamos que podemos alterar neste Physical Sky. Basta-nos abrir os nossos mapas, arrastamos o nosso, clicamos e arrastamos o nosso Environment Map por um daqueles slots, por instância, que é para podermos alterar. E o que é que nós estamos aqui a ver? Temos o, a primeira coisa que vamos falar aqui é o Inedit from Mental Race Sky. O que é que este Inedit from Mental Race Sky quer dizer? Como ele está ligado ao nosso Mental Race Sky, qualquer alteração que nós façamos aqui, ele como, tal como o Sol, ele irá alterar. Mas nós podemos, podemos alterar isto manualmente. Nós podemos, por exemplo, claro que isto não é tão realista, mas imaginem que nós temos aqui o nosso, o nosso, o nosso seu, aqui atiraram, por exemplo, o Ride Bluetint. Como vocês estão a ver aqui. Não sei se perceberam. Como ele estava Inerit, o meu Sol, quando eu faço Inerit pelo Tint, ele está. O meu Sol ligado aqui ao meu Sol está a fazer este amarelo na minha cena, como está também a aumentar, a alterar o meu background. Como vocês estão a ver aqui. Porquê? Porque o meu background tem Inerit from Mental Race Sky. Imaginemos que eu não crie o meu background fosse afetado, crie outra coisa diferente, ou até nem crie aquilo normal. Basta tirar o Inerit, porque assim já não vai buscar as propriedades do meu Sol do Sol. E se eu fizer a render então, vocês vão reparar que o que ele vai fazer vai eliminar, o meu Sol do Sol vai eliminar estas zonas aqui, que são as que temos que eliminar, e o meu Sol vai ficar conforme devia ficar pelos parâmetros que eu tenho aqui. Claro que o melhor é nós usarmos Inerit from Mental Race Sky. Deixe-me ligar aqui outra vez, tirei o real em Aerial Perspective. Desculpa lá. E então, o Inerit também está ligado para nós termos sempre pelo menos um aspecto realista entre a nossa luz e o nosso background. Aqui estamos também, conforme é que o nosso Sol funciona no nosso background. Deixe-me puxar o meu Sol para baixo. Para vocês poderem ver isso. Neste gráfico aqui já estamos a ver. Em que aqui temos o nosso Disque Intensity. Que aqui... Não se irá ver. Porque isto serve para... Isto serve para pros-produção. Caso vocês mais tarde queiram... Fazer pós-produção, como vocês podem ver. Eu posso fazer... Tanto... 1. E fazer o render. Eu tenho aquela intensidade. Como... Eu só vou para abrir o RAM Player para vocês compararem. Eu posso fazer... 10, que acho que é o máximo. Não. É 25. E posso fazer render. E vocês vão... Irão ver que... Não existe diferenças. Vou passar aqui o render para o 2. Como vocês vão ver. Praticamente não existe diferença. Existe ali uma pequena diferença. Mas isto é mínimo. O que é que isto... Isto serve para pós-produção. Só por uma coisa. Eu vou explicar porquê. Isto tem a ver com o Dynamic Range. Isto é a mesma coisa que... Por exemplo, as fotografias HDRi. Ou HDR. Não sei se alguém já está habituado a tirar isso. As fotografias HDR, como são várias exposições umas em cima das outras. Têm um Dynamic Range. Ou um... Muito maior que uma fotografia, por exemplo, tirada em JPEG. Por exemplo, vocês que pegam numa máquina fotográfica. Tiram uma fotografia lá fora ao céu. Bem em cada ente imprimem. Levem lá fora ao céu a fotografia. E se puserem aquela fotografia para o ar. E se compararem com o céu, ela tem muito menos luminosidade. Porque se vocês tentassem controlar isso no Photoshop, iam estragar a fotografia. Por exemplo, com uma HDRi, vocês no Photoshop já terem controle sobre esse tipo de exposição. Vou-vos dar um exemplo. Aqui. É isso mesmo que isso faz. Embora vocês não vejam resultados na fotografia, na pós-produção depois iriam ver resultados. Eu vou fazer com um... Com o lado direito do rato, vou clicar sobre a minha imagem. E aqui onde diz Pixel, no quadrado que diz... Temos três quadrados. Temos um que diz Image, ExcelPixelDecta e o Pixel... Sozinho. Onde diz Pixel, tem uma parte que diz Real. E se nós pudermos ver a real informação sobre os pixels. Normalmente, o máximo de pixels é o 1 quando estamos a trabalhar em 16 bits. Que é o que vocês estão a ver aqui. 16 bits Channel. Quando nós estamos a trabalhar em 32 bits... Quando nós estamos a trabalhar em 32 bits... Ou seja, o nosso Dynamic Range é muito maior para a pós-produção. Nós vamos apanhar tudo o que é informação de luz. Vamos conseguir apanhar. E o mesmo que agora, como vocês estão a ver ali, uma real é à volta de 1. Que é o máximo que eu posso ter em relação à luminosidade. Porque o meu Dynamic Range só está a 16 bits. Eu mesmo comento isto para 25. E faço novamente renda. Ele vai continuar a ser 1. Por causa do total de 16 bits. A limite. 1. E o para alterar. E então isto para pós-produção, neste caso não me servia. Porque eu só tenho... Embora eu tenha 25, continuo com uma imagem de... Low Dynamic Range, se é assim que se possa dizer. O para alterar isto. Eu tinha que ir ao meu... Random. E aqui no meu Frame Buffer Type. Eu tenho aqui 16 bits. E alterar isto para 32 bits. Faulting Point. Que é o mesmo, praticamente, de uma HDRI. E se vocês repararem agora... Vou fazer uma render com 1. Irei colocar lá... A intensidade onde diz Real Pixel. Já mudou. Já não é 1. Neste caso é 15. Porque o sol é muito mais intenso que... O meu cenário. Vocês podem ver que eu ir mais perto do sol. Se calhar está 1. E no interior mesmo do sol, já está muito mais forte. Porque é assim que se comporta os HDRIs. Se eu alterar isto para 25. Aqui o RAN se calhará a volta dos 300 ou 400. Como vocês irão ver. Ou se calhar até maior. Aqui só está 15. Mas por vezes apanhamos 300 ou 400. Se calhar também tem a ver com a altura que... Que ele está do chão. Isto só para dizer que... Este Disque Intensity funciona. Não aqui no render. Mas mais tarde para pós-produção. O Glow Intensity. Tem a ver com este Glow aqui à volta do nosso sol. Vocês podem ver ali logo alterar. Caso... Eu aumente o nosso Glow. Vocês podem ver que se eu fizer o render vai ficar um Glow maior ali à volta. Aqui a Scale é o tamanho... Deixem-me colocar muitas vezes o Glow em 1. Que é o que acho que é um perfeito. Aqui a Scale tem a ver com o tamanho do nosso sol. Em que é o tamanho real na posição do horizonte. Embora muitas vezes nos renders... Fico muito pequenino. E não é assim que às vezes nós queremos ver. Queremos dar um sol mais... Mais aproximado. E vocês costumam ver isso muitas vezes nos filmes. Mesmo na Lua e tudo. O que não é real. Ia... Se calhar... 4 ou 5. Se calhar iria ficar... Muito... Muito melhor. E aqui eu uso o Custom Background Map. O que quero dizer é que nós em vez de termos... Em termos... Em termos... Em vez de termos este nosso... Desculpem lá. Está preto. Porque está ali... Em vez de termos o nosso céu atrás. Podemos mapeá-lo. Com uma... Uma imagem JPEG ou TIF. Ou melhor ainda... Uma HDRI. Porque uma das HDRIs... Normalmente as que se encontram no mercado... São 360 graus. Queremos criar o nosso céu a 360 graus. E tem um Dynamic Range... Muito melhor. Para criar... Para criar reflexes e tudo. Para isso... Basta usar o Custom Background. E aqui escolher um... Bitmap. Ou uma imagem... Do nosso computador. Escolher o Bitmap. Clico em duas vezes. Depois escolho um Bitmap do vosso computador. E neste caso... Eu tenho aqui... Uma HDRI... Que comprei da CGSource. Vou utilizar esta. Como vocês estão a ver aqui... É uma imagem que é diferente. Vou fazer um Override de 1.0. Como eu expliquei no primeiro vídeo... Imagens em HDRI... Ou a preto e branco... Estão em Linear... Estão em Linear... São feitas em Linear Workspace. Por isso não temos que... Que lhe dar o Gamma 2.2. Claro que podemos alterar isto mais tarde. Mas o melhor se calhar... É fazer o Override logo daqui... A 1.0. Ou podemos também fazer o Automatic. Há maneiras... Por exemplo... Vamos fazer o Automatic... E eu digo-vos... Como é que se pode... Alterar dentro. Então vamos fazer o Automatic... Vamos fazer o Open. Como é uma HDRI... Ele faz Mestload... Se fosse um JPEG... Ou outra... Outra fotografia... Ele abria logo... Como é da HDRI... Ele está a perguntar... Sobre as exposições delas... Eu sei que isto é uma HDRI... Por isso eu vou utilizar... RealPixels... 32 bits... Que são os 32 bits... Que nós falamos ali... Os 16 bits... Ou os 8... Mas pronto... Este aqui é uma HDR... Então... Utilizamos o RealPixels... Dela... E aqui... Default Exposure... Que é a exposição... Que vem por se feito... Naquele HDRI... Fazemos OK... Ou seja... Praticamente isto aqui... É o que temos que usar sempre... RealPixels... E Default Exposure... Fazemos OK... Ele irá colocarmos aqui... O nosso HDRI... Está a durar um pouco... Porque... Estamos a fazer uma imagem... Que deve ter à volta de 160 MB... Ele abriu-nos o nosso quadro do HDRI... A primeira coisa que nós temos que alterar aqui... Não falamos em mapas... Nem em materiais... Mas depois iremos falar... É... As texturas... Nós temos aqui... Isto como uma textura... Ou como ambiente... Neste caso... Como é ambiente... Que é o nosso background... Temos que escolher o ambiente... E depois temos... Que mapear... Conforme o nosso ambiente... Se vocês utilizassem... Por exemplo... Uma imagem... Uma fotografia tirada... Do celular fora... Iamos utilizar essa imagem... Como screen... Que... Ou seja... Em qualquer parte... Que nós estivéssemos a olhar... Com a câmera... Ela ia renderizar... Essa imagem... Que nós... Estamos aqui a utilizar... Como isto... São uma imagem... De 360 graus... Que é uma HDR... 360 graus... Nós vamos fazer... Uma spherical environment... Que é assim... Que ela foi criada... Como se fosse... Uma... Esfera... Não alteramos mais valores... Aqui nenhum... Também ainda não... Não falámos sobre isto... Vamos andar para cima... Go to parent... Que é para ir... Para o meu mapa... Base... Que era este... Que nós estávamos utilizando... Na oficina... E ela encontra-se aqui... Nós agora... Se fizermos render... Já está a demorar um pouco... O nosso HDR... Já nos aparece... No cenário... Como vocês estão... Estão a ver... Ok... Peço desculpa... Novamente... Como eu estava a dizer... Nós estamos... O nosso HDR... Como o nosso... Background... Claro que este mapa... Que é um bitmap normal... Como eu tinha dito... E nós importámos-lo... Como de gama 2.2... Não será o melhor... Para isso... Nós tínhamos que abrir... O outro bitmap... Vamos escolher aqui... Este material aqui... Vamos escolher... Get Material... Que não é o material... Que nós queremos... É o mapa... Que é o... Estas bolinhas aqui... Que se encontram aqui... São materiais... E estes quadrados aqui... São os mapas... Nós queremos... Um mapa de gama... Gaman Green... Podem clicar duas vezes... Ou avastar... Ou avastar... E o que é que este gama... Gaman Green Map... Funciona... Serve para nós... Podermos... Alterar o gama... Das nossas imagens... Por isso... Eu vou pegar... Naquela... Aqui no input... Neste quadradinho... Vou abrir... Através... Um HDRI... Para vocês perceberem... Vou importá-lo... Como normal... Open... Real Pixel... Default Exposure... Ok... Está ali... Aqui vou outra vez... Altrar para Environment... Spherical... Vou andar para o... Render... E aqui... Vou colocar... Onde? Que é isto... Que nós devíamos ter... No nosso... No nosso... No nosso HDRI... Como é uma imagem de... Em linear... Se por exemplo... Aqueles mapas... De preto e branco... Também devem ser um... O resto dos mapas... Não precisamos disto... Para nós abrirmos... Diretamente... Como abrimos o outro... Vou passá-lo para... Vou passá-lo para... Aqui... Basta arrastá-lo... Copia por instância... E ele ficará... A colar... O render irá ser idêntico... Como vocês estão a ver... O que é que vos poderá... Acontecer... Em relação às vezes... A alguns destes renders... Quando vocês vão... Utilizar... Um vosso... Mapa... Que não seja o seu... Ou mapear um seu... Como este... Que está aqui... Se vocês tiverem aqui... O Arrow... Perspective ligado... Ele irá criar... O RAISE... Em cima deste mapa... Como vocês irão ver... E muitas vezes... Pode ficar muito mal... Como vocês estão a ver ali... O RAISE... Ligado... E aparece-me aquela... Linha... Amarela... Pois... Tenham cuidado... Aqui com o Arrow... Perspective... Está ligado ou não... Para não vos aparecer... O vosso RAISE... No fundo do cenário... Como vocês estão a ver... Outra coisa... Que vos pode... Poderá acontecer... É... Vocês fazerem o render... E o render ficar todo preto... E a vossa imagem... Não aparecer... Isto porque... Aqui no nosso Environment... Onde diz Process... Background... And Environment... Maps... Está ligado ao Photographic... Exposure Control... Se eu tiver isto aqui ligado... Porque em alguns... Maxes... Bem por defeito ligado... Se eu fizer agora o render... Ele vai-me aparecer preto... E porquê? Porque... O nosso... Ambiente Fotográfico... Que é o que nós estamos aqui a usar... Este Exposure Value de 15... Exposure Value de 15... Está a processar o nosso... Background... Ou seja... Está-nos a processar o nosso... Mapa HDRI... Que nós não temos... Como o nosso... Mapa HDRI... Aqui... É diferente... Do nosso céu... E não tem as mesmas... Propriedades físicas... Porque nós tínhamos que lhe alterar... É... O Output... Aumentá-lo... É... Este Exposure Value... Que está aqui... Não... Está de acordo... Com o nosso... Environment... Para isso nós tínhamos que descer... O nosso Exposure Value... Só que o grande problema... É que nós temos o nosso Sol... A medida que vamos descendo... O nosso Exposure Value... Ou qualquer valor... Que nós fossemos alterar aqui... O Sol... Como é muito mais forte... Que o nosso HDRI... Vai queimar a nossa imagem... Como vocês estão a ver... Ficou branco... E o nosso HDRI... Ainda nem sequer... Ainda nem sequer... Se vê... Ao fundo... Agora é que se começa a ver... Mas a nossa imagem... Ficava completamente queimada... E nós estamos com o Exposure Value... De 1... Por isso... Não é... Vamos voltar outra vez... A 15... A melhor maneira... Para fazer isso... O que nós aqui... Devíamos fazer... Era... Aumentar o nosso... Valor do HDRI... Para que ele... Possa... Aparecer... Por isso... Tínhamos que vir... Ou aqui... Ao nosso mapa... No Output... E aumentar aqui... O nosso Output Amount... Para ele ficar mais... Visível... O que nós temos... Um grande problema... É que assim... O nosso Output... Só vai até... 9999... Valor... Se nós metermos... 20.000... Ele... Só vai até... 9999... E o que é que isto quer dizer? Porque um céu... Aqui na transição do Max... O ESK... O... 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 A potência dele... Anda à volta... Dos... Entre as 10... E as... 30.000 Unidades... Que era para isso... Que nós queríamos... Que devíamos aumentar... O nosso Output... O que não conseguimos... A única maneira... Também é... Através... Deste Karma Endgame... É aumentar aqui... O nosso Game Multiplier... Só que se nós aumentamos isto... Para 20.000... Ele vai nos ficar preto... Ele vai nos ficar preto... Porque nós temos aqui... O Reverse... Reverse... Gamma... Ligado... E isto o que é que quero dizer? O que é que acontece? Então... Nós temos aqui... 20.000... E a imagem ficou... Como vocês podem estar ali... Preta... Porque nós temos o Reverse... Gamma... Correction... Ligado... O que é que o Reverse... Gamma Correction... Ligado... O nosso Input... Ou o nosso Mapa... Vai-lhe aplicar então... O Inverse Gamma... De 1... E vai dividir por este valor... Ou seja... Vão ficar... Valores mais... Uma imagem mais escura... O que nós queremos... É precisamente o contrário... É que a imagem fique clara... Para isso... Desligamos o... O Inverse Gamma... O que é que ele faz? É este valor... Vai pegar neste... No Gamma... E vai multiplicá-lo... Em vez de dividi-lo... E então... Vai ficar... Um valor... Muito mais... Uma imagem... Muito mais... Claro... Muito mais brilhante... Por isso... Agora... Também podemos aqui... Ajustar o nosso valor... Por exemplo... Vamos pôr só 10 mil... Vamos fazer o render... A ver como é que fica... Já se irá começar a ver... E... Aqui... Os nossos pilares... Não estão queimados pelo sol... Claro que precisamos... De mais... Do sol ainda mais brilhante... Vamos pôr à volta dos 30 mil... Para ver como é que fica... Já está um bocadinho melhor... Mas podemos também sempre... Altar mais... Ok... Mas se calhar assim... Já está melhor com a luz do dia... E então... Esta é a maneira... De nós fazer o nosso output... Que não está limitado... Aos 9.999... Valores... Como temos... Como temos... No output... Do mapa... Aqui dentro... E sobre o céu... A criação do céu... E das luzes do sol... Está tudo... Iremos... Claro... Mais tarde... Quando damos os parâmetros... Dos rendas... Se calhar... Um exemplo... De render interior... Quando começamos a fazer isso... Com o Metal Ray... Se calhar vamos aprofundar... Mais alguns campos... Tipo aqui... O Night Color... Se calhar... Irem fazer um vídeo só... Para utilizar imagens de HDRI... E como é que elas funcionam... E como é que nós podemos... Eluminar a cena... Através também... De uma imagem HDRI... Mas pelo menos agora... Por agora vocês já ficam... Com os parâmetros... Das luzes... Das standard... Das fotométricas... E como é que se cria a luz do sol... Já ficou com uma ideia... Muito... Muito precisa... Para que é que servem... Para onde é que vão... E principalmente... Para onde é que vão utilizá-las... E falta então... Os parâmetros do render... Que já não iremos dar este ano... Só iremos dar... No próximo ano... Mas pelo menos... Vocês já têm uma ideia... De... Das luzes... Das câmaras... Se possas utilizar... Aqui o default to render... Que basta... Basta... Aqui no final gather... Que é a luz... A secundária... Que neste caso é a luz do céu... Que é o que serve... Para... Para as imagens... Ficar mais clarinhas... Para não termos aquelas sombras... Muito escuras... Basta ligar o final render... Em draft... Ou mesmo em low... Basta utilizar estes presets... Que já ficou com umas imagens... Razoavelmente... Razoavelmente... Boas... Claro que aqui depois também... Aqui aumenta a qualidade... Do noise... Que é aquele grão... Que aparece na imagem... A qualidade das nossas sombras... A qualidade dos glossy effects... Que é o... O glossy... É aquele branco... Aquele brilho... Que aparece nos reflexos... A qualidade dos reflexos... Os reflexos... Vão aparecer com mais ou menos grão... Mas claro que... Já sabem... Quanto mais ou menos... Maior vai ser o vosso... O vosso tempo de renda... Ahm... Pelas luzes... Está tudo... Ahm... Espero que tenham... Entendido... Algumas... Algumas dúvidas... Podem sempre pôr... Questões através daqui do Youtube... Ou mandar mensagem... Mensagem particular... Ahm... Então... Até logo...